Música Salve galerinha do Youtube, bem vindos ao nosso canal Vamos fazer uma coisinha diferente hoje, vamos estar programando em memória Epron Aquelas memórias de cartucho de Atari né, a 27C Eu vou usar a 64 neste exemplo, pode ser qualquer uma outra Também é utilizado em cartuchos do Super Nintendo, Mega Drive Placas mães da Mami né, Arcade, etc Belezinha, a direita a gente tem os valores E a esquerda a gente tem os endereços, aonde a gente vai buscar os valores né São 8 bits, então você troca o endereço, vai para os próximos 8 bits e assim por diante Ela cabe bastante coisa, são 64 mil bits para a gente poder estar trabalhando brincando aí Aqui tem a configuração dela né, Ship Enable, Out Enable, ativar ou não a saída A programação, TGM, ativa a programação e embaixo negativo Ok Bom, vamos utilizar um Logistate aqui para a gente poder estar configurando a nossa memória Belezinha, Logistate ou ele é 1 ou ele é 0 Então ele vai ligar ou desligar o bit para a gente né Aqui eu vou utilizar só 3 bits para o nosso endereço Os demais eu vou deixar todos como 0 Só para a gente fazer um teste, é muita coisa aqui Ele vai ficar dias tentando programar toda a memória Vou colocar os 3 primeiros bits no nosso Logic Stage Os demais a gente coloca todos em 0 Belezinha, Beleza, está aqui Esse lado aqui é o que a gente vai pôr Então eu vou utilizar desse lado Um DIP de interruptores DIP Switch Colocar o pino 9 aqui em positivo né Vai ligar todos os pinos ali em positivo São os 8 bits Que dá 1 byte né Por isso que ela é de 1 byte Por endereço Ok Bom, está ligado aí Se eu ligar agora A gente vai ter o mesmo probleminha Que ela vai só ver o positivo E não vai ter negativo né Vai ficar cinza A gente já sabe como arrumar Colocando resistores De pull down Ok Então eu vou colocar aqui Resistores Vou configurar eles para 10K E apagar o texto né Senão vai ficar muito carregado ali Copiar essa configuração aqui Para os 8 Então eu vou colocar aqui tenho que mudar o nome né tá todo mundo com R1 colocar aqui R0, R1, R2, etc belezinha configurado tudo aí no terra agora a gente tem o negativo vermelhinho para positivo e ativa o azul para negativo ok joia joia bom agora a gente vai configurar o chip vamos colocar ele em modo de gravação então beleza o chip enable tem que estar sempre ligado no nosso exemplo porque ele desativa o chip em alguns casos isso vai ser necessário mas não agora eu vou ligar ele aqui o seguinte é o alt enable que vai habilitar ou não a saída a gente precisa desativar a saída para poder gravar a gente tem que ativar a programação pgm para poder gravar e o vpp que é voltagem de pico a pico né acho que é isso ele precisa ser comutado entre o positivo e negativo a gente tem que tá um pulso de 14 volts nele para poder gravar então normalmente ele fica no negativo em terra e eu vou catar aqui uma célula vou passar ela para 14 volts só ligar aqui negativo é o outro lado vai no interruptor e aqui eu vou configurar ela para 14 volts ok o datasheet pedi aí bom joia joia aqui tá o endereço o chip enable em negativo ele tá ativado ok o alt enable e negativo ele tá ativado o positivo desativo a gente tem que deixar assim beleza ele vai receber dados agora e aqui a gente deixa ativado a a programação programação é ativada com negativo sempre que tiver aquela barrinha em cima ativado em negativo ok aqui a gente escolhe o endereço ok que vai receber os dados que a gente vai configurar ali na porta beleza joia joia então a gente vai configurar aqui eu vou deixar ele configurado com zero né ele normalmente vem e normalmente vem todos ligados vou dar um pulso aqui no nosso 14 volts e joia joia já tá gravado vamos testar para ver no desativo o pgm programação ativo o out enable e a gente pode ver que tá ali zero no nosso na nossa saída né e os demais endereços estão todos com um beleza só o primeiro que a a gente acabou de gravar tá com zero vamos fazer o mesmo para o seguinte o endereço 1 a gente vem aqui desativa o out enable ativa a gravação pgm dá um pulso ali no 14 volts belezinha tá gravado como zero desativa também desativa pgm ativa o out enable e tá ali os dois primeiros endereços estão como zero os demais estão todos como um beleza bom vamos utilizar o mesmo endereço aqui vou colocar um valor diferente nele eu ativo a gravação desativa o out enable deixa eu arrumar um valor aqui vou clicar aqui no o bit 4 fazer a gravação e beleza agora a gente vai conferir né desativa o pgm ativo o out enable e o valor 4 já tá ali peraí deixa eu mexer a chavinha senão não vale joia joia ó zero tudo apagado um tá o bit que a gente acabou de gravar os demais todos como um todos cheios né as memórias são apagadas cheias ao invés de ser apagada com zero beleza vamos utilizar esse último bit aqui ativa a programação desativa a saída vamos programar aqui os dois bits de cima e o de baixo ok vamos fazer uma gravação beleza deixa eu arrumar aqui antes deixar tudo em zero ativo o out enable desativo a gravação tá ali os bits gravados pra gente vamos conferir de novo o primeiro tá vazio o segundo tem o quarto bit que a gente deixou os demais estão cheios e o bit que eu escolhi agora que a gente acabou de gravar tá ali gravado beleza o primeiro e último bit acionado é simples né essa é uma gravação manual a gente tem várias possibilidades coisas aí né por exemplo eu vou colocar um valor aqui a gente exibir a gente vai gravar 6502 beleza esse é o número do processador do atari só pra gente fazer um teste então vamos começar de novo fazer a gravação bom bom primeiro a gente tem que saber o que que é o meia em binário né vamos fazer uma consulta aqui na calculadora 6 em binário é 110 lembrando que o zero é o bit menos significativo é o primeiro então esse aqui vai ser zero e os dois seguintes vão estar como um tá ligados belezinha vou dar um pulso já tá gravado número 6 vamos pro número 5 ali na calculadora para pegar né 101 é o valor 5 então a gente configura aqui ó 1 0 1 vamos selecionar o próximo endereço gravamos agora o 0 vamos pegar o próximo endereço deixar tudo em 0 né que é bem fácil gravamos ok e por último o 2 só vou clicar aqui no próximo bit vai ficar mais fácil é só clicar aqui né é o 2 seria 10 em binário gravar joia joia belezinha agora a gente vai conferir vou ativar o alt enable e desativar a programação agora a gente vai ler né já tá o valor ali mas vou começar do 0 deixa eu fechar aqui as chavinhas começando o número 6 110 o número 5 é o próximo endereço 101 o número 0 tá tudo apagado ali né joia 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 e o 2 é o nosso 10 né 1 e 0 bacaninha tá aí o nosso valor finalizado bom eu não tô convencido né então vamos conferir de um jeito diferente vou pegar um display nosso BCD aqui velho de guerra vamos excluir vamos excluir toda a saída né não precisa de nada disso mais bacana e agora eu vou colocar os 4 bits nos 4 pinos do display vamos testar pra ver vamos testar pra ver já funcionou o nosso meia o próximo bit é o 5 o próximo é o 0 e o último o 2 6502 lembrando que a gente tem várias possibilidades né a gente tem 8 possibilidades por endereço dá 8 mil endereços né que 8 bits pra gente poder acionar por exemplo 8 motores 8 lâmpadas ou 4 motores 4 lâmpadas ligar e desligar qualquer coisa tudo isso com um endereço ok 8 bits um pra cada dispositivo dentre outras aplicações né como por exemplo os jogos do Atari e videogames diversos bom espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado assim no próximo tutorial a gente vai fazer um gravador a gente vai fazer um gravador pro Arduino vamos utilizar essas informações aqui da memória Apple e a gente vai fazer um gravadorzinho automático né que é tudo manual quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu tchau 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 tchau